Oi meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer para vocês dicas para inspirar vocês a fazerem looks maravilhosos utilizando o seu tênis branco no inverno, além de ficar moderna e estilosa e com aquele conforto que só um tênis pode trazer. Este é o canal Sua Saia com Estilo, o canal dedicado para mulheres que amam saias e vestidos ou que somente usam saias e vestidos. Se você gosta de usar o tênis branco, já está acostumada a usar com seus vestidinhos no verão e com a sua linda jaqueta jeans quando está meia estação, ou seja, quando não está tão frio assim hoje eu vou mostrar para vocês que é possível utilizar o tênis branco no inverno e vou trazer várias opções, tanto para dias que estiverem bem frios, quanto dias que não estiverem tão frio assim. É importante lembrar que se você não gosta de tênis, se não faz parte do seu estilo, está tudo bem. Você não precisa usar. É claro que você também pode adaptar essas dicas à sua realidade, ao seu dia a dia. Pode ser que o seu trabalho seja bem formal, então essa proposta não caberia neste ambiente para você, mas pode ser utilizado em outras ocasiões. Você decide aí como vai ficar melhor para você. Saiba que existem tênis branco e tênis branco. E sim, você pode fazer looks elegantes com tênis branco, mas pode fazer looks bem fashionista também. Vai depender do todo e também do tipo do tênis. O tipo do tênis. O tênis branco que combina melhor para quem tem um estilo mais elegante são estes com pouca informação, estes mais clean, estes mais leves, e por isso eles também se adequam facilmente a todos os outros tipos de estilo, desde os mais casuais, despretencioso, até os mais elegantes. Mas não é um elegante formal, é um elegante moderno e descontraído. Já os tênis branco mais encorpado, mais robusto, podem deixar o look mais criativo e fashionista. E pode dar um pouco mais de trabalho, pois você vai ter que usar roupas mais amplas, para deixar o visual harmônico ao seu look. Veja que neste look, nestes looks assim, a saia é mais ampla, a blusa também, ou a saia é mais longa, tudo isso para trazer uma harmonia e não deixar desproporcional. O tamanho do pé com o corpo, porque ele adiciona volume ao seu pé. O tênis branco, por si só, tem a ideia de modernizar o look. Além, é claro, de trazer o conforto, mas se você não gosta e prefere outro calçado, não tem problema. Talvez você pode pegar a inspiração e substituir por um outro calçado que você tem aí. Agora que você já sabe qual o tênis branco é excelente para você, Então, vamos de inspiração para usar no inverno. Pode usar com um blazer, pois quebra a formalidade do blazer e deixa o look mais moderno e descolado. Sobretudo, também é uma excelente opção para usar com tênis, principalmente os mais formais. Fica lindo também e traz modernidade e leveza aos looks invernais que geralmente são mais sisulos e pesados. Meia calça preta. Pode ser que te cause um pouco de estranheza. E se você for baixinha, como eu, pode ser que se sinta um pouco achatada, pois faz um alto contraste dividindo visualmente a silhueta. Mas você pode utilizar tranquilamente mesmo assim. E a dica é, para alongar um pouco mais visualmente a sua silhueta, então use com uma saia ou uma blusa que faça pouco contraste. Reduza todo o contraste do look inteiro para deixar o protagonismo para o tênis. Saia longa. Aproveitando a tendência das saias longas, você pode fazer looks lindos usando o tênis branco. Acho que é a melhor alternativa para quem quer começar a usar saia com tênis. Além de ser confortável e seguro, não vai ser um salto enroscando ali na barra da saia. Existem outras formas de utilizar o tênis branco. E aí, vai da sua criatividade, dos seus gostos e preferência. Eu só acho que o tênis branco pode sim ser utilizado o ano todo, nos mais diversos looks. Estes, assim, para dias não tão frios, é interessante e lindo, pois traz leveza, modernidade e traz personalidade para o seu look. Escolha uma forma que você goste, que se encaixe com o seu estilo. Mas, se você não gostou de nenhuma dessas formas, não precisa usar também. Só use se se sentir bem e confiante. Mas, dê uma chance e se permita. Me conte aqui nos comentários como você usa o seu tênis branco no inverno. Ou se onde você mora é tão frio que você prefere ir de bota mesmo. Convido você a seguir o perfil Saia com Estilo também no Instagram. Tem muitos looks lindos para você apreciar por lá também. Se você gostou do vídeo, clique no gostei, compartilhe com as amigas, ative as notificações para ser avisada quando sair vídeos novos. Não deixe de se inscrever no canal, assim você ajuda o canal a crescer. Obrigada por sua atenção, obrigada por assistir o vídeo até aqui. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fique com Deus e até o próximo vídeo.